Se ele quer ser o melhor do mundo, ele tem obrigação de ganhar esse round. E aí, tá afim de ganhar a faca Tiger Tooth ou ser um dos 25 ganhadores de uma USP Cyrix para o seu inventário? Você não pode ficar fora dessa. Seguinte! Para participar é bem simples, basta entrar no CSGO.net, utilizar nosso cupom do canal ARTES e você vai ganhar 35% de bônus em cima do seu valor. Vai no story com pagamentos aqui do lado, tira uma print e envia no formulario no primeiro link na descrição. Pássimo, não é? Lembrando que pode ser qualquer valor e quanto mais depósito você fizer, mais chances você vai ter de ser um ganhador. Isso é um presente meu para os apoiadores que ajudam o canal. Espero você no dia 10 para a live que vai acontecer no Instagram. Conseguiu rápido a eliminação e saiu o round também. E olha esse HZ. Vai dar uma eliminação. Contra 4, rápida a resposta do Phelps. Luken não está para brincadeira, vai tentar me garantir mais um abate muito machucado ali. Os jogadores estão no bomb site, agora sim, já eliminado pelo Luken. 3x3. Olha ele. 3x1. Somente cello nesse momento. Cello não. Cello não. De novo. Novamente, agora. Outra vez. Está sem kit, viu? Não tem kit, mas não tem kit próximo? Acredito eu que alguém tiver kit, sim. Está movendo ali o trabalho do Cello. Marcação do Luken. Já foi ali um pouco prejudicado. O seu HP está na metade. 38 de vida para o jogador. Está bom. Nossa, está muito cego. Muito cego. E o Luken vai caçar. Opa! Vai para onde, Cello? Ponto da Sharks, Raul. O seu K47, Mac10, ZQK. Aqui já vai insano, né? Olha ele, Raul! O pezinho não dá certo para o BNC. Acaba sendo punido. Vamos vendo o ZQK. Olha só. Está machucado, né? ZQK, 3, 3, 5, por aqui. 4. Vem para o Titia. Está chamando o Malte. Estava com o Leo bastante avançado naquela área da jungle, mas as trocas acontecem de forma ágeis, né? Um 3, x2 por aqui. Ah! A gente viu muito ontem na Nokia isso, inclusive. Até achei que fosse rolar uma maldadezinha por ali. Podia, hein? Vou quem foi planta da C4. E é o WP nas mãos. Não se consegue concluir aqui, eu não entendi realmente também, Raul. Essas saídas sem se preocupar com o CT. 1x1, Exit. Exit é o 7-3 do primeiro ponto. Primeiro ponto da equipe da Shaxx. É isso! Nas mãos de Exits! 5 contra 4 por aqui. Lucas. Esse bom site pegou o primeiro. No 6 segundo acaba caindo. O Fidaboni faz uma excelente rodada. Sobra somente o Malte. 35 segundos. O 4 com o J, WP nas mãos. Um pouco mais de ousadia. Tenta pegar essa informação. Apareceu o primeiro. Já vai deitando o J. Olha a passagem. Olha o cuidado. Errou o disparo. Dois jogadores bem machucados. São complicas. ZQK brilha. Sobra somente 15 segundos agora para trabalhar o Tifa. Apareceu na mira. ZQK garante o ponto. Excelente. Bala do Exit por ali. É um 2x1. Recuperou o kit, hein? Recuperou o kit e rápida movimentação dele, né? Rápida rotação. Conseguiu em dar um abate no meio do caminho. 2x1. Exit tá bastante machucado. Encontrado pelo Boltz. Leva um pouco mais de dano. Vai ganhando do tempo. Olha a equipe da Boom Sport. Aparece de lado. Finalizado pelo Boltz. E mais uma vez a Sharks... Os 4 rounds que a Sharks fez foram somente... Foram rounds na sequência também, né? Ou seja, não ficou pontuando. Ali espalhado, né? Não temperou os rounds. Colocou ele tudo junto, né? Não deixou o Tom Perro. Somente as pistas. O suplex já eliminado pelo I.L. E levou bom dano também. É assim que aquela M4 de biquinho falaria tempero. Tom Perro. Tom Perro. Ela falaria Tom Perro. Se ela tirasse Tom Perro. Se ela tirasse Tom Perro é ótimo. Olha só o Tielo. Mais uma eliminação. É 5 contra 2. Somente as pistas. Como já mencionado. O Sharks está em uma situação bem difícil. E é o complica ainda mais. É o 14º. Aqui vamos ver se a equipe da Vivo Kate consegue aproveitar essa. Lá vem do Benissi pela pedra. Garante mais uma eliminação. Vai ficando complicado. Olha só agora o trabalho que a equipe da Imperial. Que a equipe Showtime tem que trazer. É um 5 contra 1. Hora do Showtime. Tem que ser perfeito. É encontrado pelo Tifa. 16 jogadores. Tenta mais uma. O Lucas aqui finaliza. Sobra somente o Tifa. Agora contra 3 jogadores. Para respirar Vivo Kate. Precisa trazer a pontuação. Se quiser continuar vivo nessa train ainda. E trouxe. Faltam 2. 2x1 para o Tifa trabalhar por aqui. Com muito cuidado. Mas que excelente trabalho da Imperial. O lado terrorista principalmente foi excelente. Ele voltou para tomar H1. Ai Raul. Deu bom no encontro. Maldi. No avanço pela região da banana. Só não vai perder as kills. Senão o negócio fica louco. Aniversariante. Olha só. Showtime. Boa. Bate para cima do Tifa. Vai buscando mais eliminações. Hora do Show. Você disse? Hora do Show. Sobra somente o Pune. Situação difícil. 16x4. Imperial atropelha. Assim já vem o utilitário para tirar de posicionamento o jogador da Boom. E o Phelps traz o abate. Em primeira kill. Fica aí com o Boom Sports. Tchelo. Existe. Diminui. Vai aparecer mais um. É o Phelps para tentar essa eliminação. Situação de 4 contra 3. No momento. Encontrado. Já o jogador na frente do buraco. Consegue trazer o abate. É um 3. 2x2 agora. Sobra somente ninguém. Porque o Yelp. 4 contra 3. Existe. Está com 9 de vida. Seu 4 sendo plantada já aqui no website. E agora é aquele after plant. Um pouco mais tranquilo. O Bolt se reposiciona já para evitar uma passagem do jogador pela caverna. Caso tivesse vindo pelas costas. Não tem ninguém naquela região. Bolt. Olha só ele. Sobra somente Existe. Com 9 de life. Raul. Complicou. 16 a 4. Eu acho que é isso. Não. Mínimo 10. Máximo 3 mil. 3 mil. Esse jogo aqui. Nossa. Essa flashzinha é God do Cello. É God? Focado. Feitoso. Ó. Quem puder fortalecer. Eita pô. Ele vai para o Penta. É só ele estar no teste. Deixa. Deixa. É meu. Foi. E foi. Se ele quer ser o melhor do mundo. Ele tem obrigação de ganhar esse round. Eu acho que eu acertava esse tiro, mano. Eu não sei sobre as condições, né? Tipo de nervosismo. Mas jogando de casa aqui. Eu acho que eu acertava esse tiro aí. Não acertava vários. Vários. Eu confesso. Eu não acertaria vários tiros que o Simple acertou hoje. Mas especificamente esse tiro. Eu acredito que eu acertaria. Eu acredito que eu acertaria, velho. Esse tipo de AW vai querer resolver na Eagle. Mata o primeiro. Já troca. Troca pra cá. E aí, tá aí. Se o Simple quer ser o melhor do mundo esse ano, não foi nesse round que ele mostrou 16. 16 Astralis 14 nave. E aí, tá aí. Tá aí. Bang-B. 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 Entra. Entra-B. 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 E aí 2 azuis 2 fundos Cuidado 2 fundos Um muito miado Toca ai Porta 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 Da pra você cair na porta amarela Ai mesmo Ta bem na sua frente Ta bem na sua frente Nice Eu já to perdido Nice cair Toma Ai ta ai na esboca Filha da f*** Mito Trinta e sete Trinta e sete Trinta e sete Trinta e sete Morto Cara é incrível isso ai Caralho galera Trinta e sete Caralho Terminando E aí E aí E aí Não É difícil Uma bala Vai entregar Faca É o que siamo E aí 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 E aí